Música Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj E abrimos essa edição com o Alto da Compadecida Um dos maiores sucessos da dramaturgia brasileira A peça promete surpreender com uma releitura do clássico de Ariano Suassuna O espetáculo está no Teatro Clara Nunes, até o dia 24 de novembro As sessões são de quarta a sexta, às oito horas da noite Música O Sesc Copacabana recebe o espetáculo Praticante do Amor, cujo nome não se ousava dizer A peça reflete sobre os lugares de existência de figuras socialmente marginalizadas A partir de técnicas de circo, como trapézio e acrobacias A temporada vai do dia 17 de novembro ao dia 10 de dezembro De quinta a domingo, às oito horas da noite No dia 9 de dezembro, vão ter sessões às cinco horas da tarde e às oito horas da noite O ator Luiz Machado está em cena com o seu novo monólogo As Artimanhas de Molière A comédia mescla quatro peças do autor francês Molière Do dia 10 de novembro ao dia 3 de dezembro, na Casa de Cultura Laura Alvim Às sextas e sábados, às sete horas da noite e aos domingos, às seis horas da tarde A companhia de balé Dallau Ascar e a Associação de Balé do Rio de Janeiro Apresentam pela primeira vez o festival Encontro da Dança, companhias e coreógrafos O festival mostra a pluralidade e a energia da dança no Rio de Janeiro Nos dias 17 e 18 de novembro, sexta e sábado, às oito horas da noite E no dia 19 de novembro, domingo, às cinco horas da tarde Július César, Vidas Paralelas, está em curtíssima temporada no Teatro Firjancese Centro O espetáculo é criado a partir do clássico Július César, de William Shakespeare A peça está em cartaz até 19 de novembro, sexta-feira, às sete horas da noite Sábado e domingo, às seis horas da tarde A agenda cultural fica por aqui, semana que vem tem mais TV Alerj, o canal do povo Tchau Tchau